Tem um dos eventos mais esperados no mundo das celebridades. Tem fã oferecendo 50 mil reais por um convite da farofa da GK. Minha amiga, essa é a festa, viu? Ela é organizada pela influenciadora GK para 400 convidados. Coloca no ponto aí, direção, bora ver. Atenção, senhores passageiros, com o destino a farofa da GK. A farofa da GK vai até amanhã em um hotel de luxo em Fortaleza. Na lista de convidados, só os principais influenciadores, amigos de GK. E muitos artistas famosos, todos escolhidos a dedo pela aniversariante, que completou 30 anos no dia 3 de dezembro e está celebrando a nova idade com uma festança. A farofa da GK! A diversão começou no avião fretado, que saiu de São Paulo com cerca de 200 pessoas. Os vídeos estão pipocando na internet. GK reuniu um time de peso para cantar nos três dias, como Wesley Safadão, Luísa Sonza, Xande Avião, Anitta, Simone Mendes e Ivete Sangalo. É, meu amigo, o bicho vai pegar e já está pegando. Já está pegando, é isso que eu ia falar, eu estou acompanhando, meu filho. Você está acompanhando, né? Diz lá que os famosos, eles ficam disputando para ver quem é o rei ou a rainha da farofa. É quem beija mais. Menina, eu vi outras coisas mais. Tem um dark room da última edição, a Viih Tube, ela chegou a beijar 45 pessoas. Esse ano ela não foi convidada. Quem será, né? Ela está por lá, mesmo gravidinha, mas ela está na gaiola das casadas. Ah, muito bom, então. É isso aí, a amizade é isso aí. Ela não vai poder fazer o que ela fez no ano passado, porém, vai aproveitar, então, de qualquer jeito. Estou acompanhando todos os abados da farofa. E a Sabrina vai atualizando a gente. A Sassá vai trazendo aí para a gente tudo sobre essa festa. E que festa, hein, minha gente?